Os maiores desafios do empreendedorismo é o nosso assunto da Conversa Coach de hoje. E eu trago aqui Jesus Rodrigues, um empresário que já trabalhou em diversos segmentos para nos ensinar um pouco sobre isso. Jesus Rodrigues, seja bem-vindo. Muito obrigado, Conversa Coach, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Trazer um pouco da minha experiência. Eu acho que pelo tempo de empreendedor, quando eu iniciei até hoje, eu tenho alguma coisa para colaborar com o programa, com você, Alica. Estava vendo aqui na história do Jesus que você era bancário e virou a chave para empreender na indústria, enfim, e diversos negócios que você... Como é que é sair de funcionário, CLT, ter ali o salário todo mês, e um salário bom, salário de bancário, convenhamos, para ser empreendedor, tomar de conta da vida de pessoas? Como é que é isso para você? Como foi isso? Olha, bancário da Caixa Econômica ainda sou, porque terminei por me aposentar como bancário e sempre tive essa ver empreendedor. Inclusive, o meu interesse em fazer um curso universitário era administração de empresas. Na época, Terezinha não oferecia, eu fiz economia porque era mais próximo. Mas imagina que sair da condição de bancário para empreender é uma dificuldade, é um salto muito grande para o empreendimento que eu montei à época. Em 97, eu montei uma indústria de sacolas. Então, veja, da condição de bancário, você se tornar industrial. Bom, isso foi possível porque eu consegui oferecer garantias para conseguir o financiamento no Banco do Nordeste, no caso. Então, mas as garantias eu não tinha, era bancário. Eu hipotequei ao banco todo o patrimônio da minha família, do meu pai e de irmã, de uma irmã minha, para então o banco me conceder o empréstimo à época de 300 mil reais. Então, essa é uma grande dificuldade de empreender, ainda hoje, é conseguir o recurso para o empreendimento. E isso precisa realmente de políticas públicas adequadas, que infelizmente nós não temos. As fontes de recursos são muito trafadas, são de grandes exigências para um pequeno empreendedor poder fazer isso. Uma ideia na cabeça, muitas vezes, não se torna um empreendimento por falta de recursos, por falta de apoio de política pública. A gente tinha falado nos bastidores, antes de começar aqui a gravação, você citou o exemplo do produtor de cajuína. Vamos explicar esse ponto de vista teu sobre o produtor fabricar ali e ter como vender, inclusive competir com os grandes players do mercado. Veja, é onde eu digo, montar uma pequena indústria ou de saco plástico, ou de cajuína, ou de produção de queijo, ou de produção de bolo, ou qualquer que seja o empreendimento, é preciso pensar na venda. Quer dizer, o produtor de cajuína artesanal, ele coloca a sua mercadoria, seu produto, seu queijo, seu doce, a sua cajuína, num supermercado, e de uma hora para outra aparece um órgão do Ministério da Agricultura, ou um outro órgão regulador, e diz assim, olha, essa cajuína não pode ficar aqui, porque ela não tem código de barra. Eu posso dizer isso porque tinha conhecimento, mas eu vivi isso na minha produção hoje, na área da agricultura, eu produzo ovos. E eu entregava os ovos aqui em Teresina, em algumas padarias, aí começou os órgãos de regulação, dizer, olha, esse ovo não pode porque não tem código de barra. Aí eu fui buscar as condições para que eu pudesse ter o código de barra. Eu tive que construir um local onde eu pudesse ter a recepção do ovo, a limpeza do ovo, um outro compartimento para embalar o ovo, e um outro compartimento para armazenar o ovo para a expedição, cumprindo todas as exigências de ter banheiro fora, de ter lavar pé, de ter escaldapé, de ter as condições de embalagem, digamos, para cumprir as exigências que me foram colocadas. Aí eu tive o código de barra porque hoje eu tenho um CIA, Serviço de Inspeção Estadual, que muitas vezes o pequeno produtor não tem. Bom, ah, Jesus, então você conseguiu cumprir as exigências. Consegui. Bom, aí eu dupliquei a produção de ovo, mas não estou conseguindo vender. Quer dizer, eu tinha mil galinhas, ok, eu tenho mercado para mil galinhas. Vou subir para duas mil. Não consegui vender para duas mil. Então, é empreender, romper a estrutura do financiamento, romper a estrutura, superar a estrutura das exigências sanitárias. E aí o mercado. Então, essa também é a outra parte. Porque são poucas histórias. É, porque são pouquíssimas histórias. Ninguém está dizendo que é certo ou que é errado. A gente está trazendo o ponto de vista de quem está vivendo na pele. E são poucas histórias daquele cara que sai realmente lá de baixo e consegue se tornar um grande player. Porque aí eu, no complemento da minha pergunta inicial, é, de repente, chega um cara que é multinacionalidades, vamos chamar assim uma multinacional, e se instala ali dentro de uma cidade pequena. E aí a competitividade fica mais acirrada ainda, fica mais desafiador, é isso? É verdade, é verdade. Veja, os casos de pessoas que conseguem, apesar da dificuldade, se romper com tudo isso e conseguir, digamos assim, um sucesso, ou a vitória, ou ficar milionário, são exceções. E, inclusive, até para, muitas vezes, ensinar a comunidade, a sociedade, de que, olha, qualquer pessoa pode vencer. O cidadão era um gari, começou a juntar sucata, aí depois ele conseguiu avançar, montou uma loja de sucatas e passou a criar uma indústria de beneficiamento. E aí o cara despontou de catador de lixo e ele virou um grande empresário. Isso é uma exceção à regra. Isso acontece em um bilhão. É mais fácil aparecer um ganhador da loteria esportiva do que um cidadão como esse. Mas a nossa sociedade explora aquele exemplo como sendo para todas as pessoas que pudessem conseguir. Manda mensagem. Olha, ele conseguiu, você também pode conseguir. Num estrutura, de certa forma, que outras pessoas vão precisar de apoio, vão precisar de políticas públicas e não vão encontrar. É isso aí. A gente fica muito feliz aqui com a fala do Jesus, Jesus Rodrigues, né? E dizer para você, empreendedor, que assiste o Conversa Coach, que também quiser vir aqui trazer sua história, contar para a gente aqui, fala com a gente tanto pelo Instagram, no nosso direct, como também no nosso telefone, que fica disponível nas redes sociais e também está disponível aqui para você ligar para a gente entrar em contato. Jesus, se eu tiver que dar uma mensagem para encerrar para os empreendedores que estão nos assistindo, qual a mensagem, até de motivação mesmo para a gente encerrar nosso domingo? Isso, falei aqui muitas dificuldades, mas assim, para animar as pessoas, quem tiver ideias, quem quiser empreender, busque os caminhos. Nós precisamos trabalhar também de forma política, usando esses órgãos que já existem, o Sistema S, o Sistema Financeiro, devidamente estabilizado, essas novas empresas, algumas maneiras novas de conseguir recursos, e nós lutarmos por isso para que todas as pessoas que têm um empreendimento consigam se colocar em uma plataforma para dizer o seguinte, olha, eu tenho essa ideia, eu preciso de recurso para então a gente poder ver muitos outros empreendedores de sucesso sendo usados, de certa forma, como exemplo, não só esses exemplos muito pontuais e, digamos assim, lotéricos, raros, mas que isso se torne uma coisa comum e eu acho que isso é possível. Com certeza. E vindo aqui contar a história para a gente, para compartilhar com mais pessoas. Jesus, muito obrigado. Estou sempre às horas da NK, conversa coach. Valeu, brigadão. Olá, você é um empresário que investe em anúncio nas mídias digitais? Pois precisa conhecer e executar as estratégias do marketing de performance. Por meio dele, todas as ações são focadas em resultados a partir da análise de dados. O objetivo dessa estratégia é identificar se o investimento feito nas mídias digitais está dando retorno e potencializar os resultados através da análise de performance de cada campanha. O marketing de performance permite a mensuração e análise dos dados em tempo real, a alteração a qualquer momento para otimizar a campanha e a comparação entre campanhas diferentes, a fim de avaliar qual a melhor se adequa para o seu negócio. Agora que você já sabe, está na hora de analisar o seu investimento. Gostou da dica? Então segue nossas redes sociais para saber mais e até a próxima! É tempo de brindar De encher o coração de solidariedade É tempo de abraçar De acolher de braços abertos Ter bondade É tempo de sonhar Com brilho nos olhos Sempre acreditar É tempo de festejar De amar Pra o melhor ano novo chegar Na Unimed Teresina você tem planos de saúde a partir de 3,61 por dia Unimed Teresina Cuidar de você Esse é o plano